CD Tribunal Então vamos lá ver a bicharada Não é o Silvio? Uma vez chezou agora aqui a bicharada Pois esta caboiada que já vimos aqui nos espetáculos Pois só veio tudo, vamos lá ver se os animais ainda estão todos vivos e está tudo lá Já vimos aqui um cheio de covois Um cã-cã Já enchemos a nossa barriguinha E agora vamos gordinhos para os animais A ver se a nós não nos comem Vamos lá ver agora Venda passada Isto um gacho Esta comida enche Olha lá Podem ver depois o resto do vídeo da série Os Aceus é aqui Aceus WC Vamos lá ver ali fontes Isto agora tem aqui um Muitos animais aqui para frente É um perdaleco Que a venda também disse que gostou Está a comer bem agora As máquinas automáticas da Pepsi Qual é o preço que tem aqui nas máquinas Qual é o preço que tem aqui nas máquinas Não tem preço Tem, tem Tem onde? Carregando uma máquina 2 euros 2 euros 2 euros Para gastar meu preço lá em casa E aqui toda a coisa está fechada Grande, piscina Tematizada Tematizada Está fechada O que é que temos aqui? Oasis 10 euros Há toalha Há toalha Há toalha Há para alugarem toalha Desfrutem no extra É uma piscina que está aí dança Não, eles alugam a toalha Pagam uns 10 euros para alugar a toalha e depois teres de alugar a toalha E mas isso também é a piscina Depois também é uma piscina Pelas coisas né Esta deve ser gratuita também Temos a A aguinha tranquilizante para chegarmos ali aos animais Vários tipos de catos Temos meu jardim aqui na outra série do vídeo Com os nomes e todos os catos Temos a ver alguns Já fizemos uma perspectiva Vamos lá agora ali para aquele lado Um 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 Mais um pouco Estava com a bagada Este tempo temos de esmoire Já há a andar devagar Né? Andar a fugir Tem devagar o xericoque xeripampo essa palavra não acho não tinha ouvido xeripampo olha duas zebras duas zebras reserva geológica do deserto de tabernas eu amo tanto na rua a badoca agora aqui a ver isto vais fazer uma comparação depois com a badoca pois temos aqui um mapa também aqui temos aqui os dezeres né el poblado del oeste o povo do oeste o al doeste town e o que que é zoological gardens zoological ok e temos aqui tudo a fonte e tudo que vamos ver agora a seguir está ali tudo escrito mas pronto mas nós vamos vendo a medida reserva geológica a conservação investigação educação a casa das férias e vamos lá daqui para a savana um bom deserto neste caso um dia ela sabana onde ainda sabana vamos lá vamos começar por a direita vamos ver para a direita olha o tigre ali deitado ali estão a ver olha para o tamanho do gajo o tigre de siberiano é de siberia é de magano siberia fica aqui para quem não sabe é ali a siberia estão a ver isto é a australia é a siberia portugal fica aqui o brasil é aqui para quem não sabe isto é a áfrica o brasil é a áfrica portugal e siberia australia pronto fica bom a aquisição mais ou menos das coisas o tigre seberiano e não bater no vidro né pois já sabe não queremos saber agora estamos bem chuchudinhos agora não é cá se vê é a chita é a chita humanos recheados e temos aqui o que é que é acho que é a chita a chita vamos ver se é a chita a pantera pardos é panteras é parecida a pantera é está uma ali em cima e está a outra na parte de baixo estão a ver ali e aqui tiveram um pouco é chita cocó é chinês vamos ver para a direita vamos rodando a direita temos aqui dois pilares primitivos o que é que está aqui nesta arca aves não há neves não parece-meis hienas não é fossa o que é que é uma fossa o que é que é isto parece uma coisa uma fossa o que é que é isso social group bosques florestas onde é que é isto olha até fugiram quase isto vamos ver se aqui há alguma fossa tentando descobrir isso não vejo nada não vejo nada também pode ser que vejo lá em casa vamos lá tem 30 segundos para achar o bicho em casa tem 30 segundos se conseguirem achar nós não achamos nada procurem que não é onde está o óleo e onde está a fossa fossa mas nem aquela coisa d'água é outra mas não é nada não sei também está para ir com almofladas como são mesmo castanhas não achamos nada e é o que é os linces os linces certeza e sim é o carracale é o carracale é o carracale chama o carracale sim olha além deitados é o folhinho de Deus agora anda que estão vamos lá ver olha as orinhas olha aqui olha as orinhas deus alem 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 olha naquela árvore qual árvore opa olha ali olha eles a mexeram ah já estou a ver estão ali estou aqui à frente estão a ver ali nesta direcção estou ali no meio estou ali no meio das árvores estou ali colocou folhagem no meio estão dentados coitadinhos com o meio da folhagem estou ali custa-se a ver próximo próximo queremos aqui campanha contra o câmbio climático hoje por causa do clima ok seguidamente vamos lá não limita aos animais como é óbvio ruta dela aos íris problema de vérticos sei disso ok não sei o que isto quer dizer mas está bem ali umas pinturas rupestres no elefante passar o mamute vamos aqui para a direita já começamos com calor já começamos a ter calor isto ok vem olha trubivo pini zoro de las arenas zoro é o zoro então diz para não bater nos vidros e estás a bater nos vidros é para ver eles mexerem sim mas é isso que é que coisa o pobre olha lá o que é que no tigre não bateste bati ele é que não veio é não bati Kevin por causa do que estás atrás do vidro será vê se não tivesse atrás do vidro vê se não vinha logo a fugir iam logo a fugir são tão fofinhos olha aqui tens outros o que é que é isso gabiru jabiru africano também são bonitos jabiru africano tchau 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 é um período a pena tchau 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 A luz da retaguarda, se calhar está mais alguma caldura, tem o cabo aqui, pode expirar essa luz, se eu quiser Tem mais alguma que botar? Olha, olha ali O que é aquilo? Acaba com umas orelhas Parece uma raposinha Parece uma raposinha, tem uma luzinha Ah isto aqui é da piscina, olha lá a piscina Pois é a piscina que temos aqui também, deve ser gratuito, está ali Pagam a entrada, pronto Pois é ali estas coisas, se há alguma maneira de mais da tripesola, por vir, o consumir e tudo Parece uma raposinha de logo fundo, estão ali naquela casota Não bates no vidro, se para aí bater no vidro Olha, olha, olha Gustavo está preso e tem que lembrar que estás presa Bater no vidro também Olha, mas eu sei que se calhar estou melhor como Ah, ela está a sair Está? Eu estava lá a cheirar Estava cheirando? Estava Está um casamento Vá, vamos agora Veja então a parecida Tem meio de cheiro muitas vezes Ah, para eu já outra vez Você sabe é para eu já Vamos agora Vamos agora Temos animais deste lado Estamos a apanhar E, como é, o ponte? e estamos aprenderem e vamos para a direita não é estamos aqui a vista nada cuidado com os dedos mordem muito forte zorro a falar talvez no zorro acho que vimos lá de calado se calhar ou estava lá à ponta aqueles fofinhos o zorro e as orelhas e os dentes e várias características deles as pessoas que, nossa orelhas, as pessoas que bão se venceram o gato diz ele é bem está a fugir com ele olha lá parece um gatinho é um gato é um psico E ali para baixo parece o oásis, acho que vamos ali abaixo depois, já vamos, depois temos que ir ver aquele ali abaixo, já vamos ali, vamos chegar para a frente agora, para a frente para aquele lado, olha o comboio, é um comboio, é pessoas estão no cheiro ali também, é um comboio, que acha que ainda tem comboio, vamos para a direita, O que é que está neste? Está ali umas coisinhas de um rato, parece um rato ali em cima, olha a Mursa que é aquilo, parece umas topeirazinhas pequenas, não é? O que é que chama isto? O Mangosta, o Mangosto, sabe como é que é chamar aqui o Mangosto? Ah, olha lá, olha lá, olha lá, vão ver ali, está aqui um e estão ali dois em cima, parecem quase, com os buraquinhos ali, com os canos para eles entrarem para dentro. E tem aqui depois de uma palha, não? E ali a palha para esconder-se, parece quase tipo lontras ou uma coisa dessas assim. Ah, se puder, coitadinho, mas sequer lontras quando acabam de nascer são um tamanho daquilo, são muito maiores. São muito maiores? Aqui mais um dinheirozinho feito aqui em corda, com esta ideia, está engraçada. O que é que temos aqui? Olha ali. Cois da praderia? Sei lá. Vai ler. O que é? Está ali daquele lado, vamos lá ver o que é que tem aqui. Só que peço o canjo da praderia, parece? Olha ali. Vão ver ali, está ali um e está ali outro. E está outro em cima da barreca. E chama-se aos suricapas. É do Hakuna Matata, os suricapas, não é? Suricapas ali. Este aqui é o quê? Porco-espinhos. Isto é os coisinhos, não é? Os porco-espinhos. E os pequeninhos, olha lá. Estão os pés da praderia, não é? Não sei onde é que está os... Na teletreiro, este aqui. Pois viste. Na teletreiro. Deve estar nem com isso. Olha ali. Vem este aqui. De este lado que estão a vê-lo. Está ali outro ali para dar aquelas rochas. Este é o que dava, é que está a coisa... Os oriços. Olhos cacheiros, olha como é que é, chama-se. Veio aqui. Porco-espinho. E a para o tamanho dos bicos. Não, não é? É. Parece que tem umas coisas chichetas. Olha aquelas ali também são saricatas. E além de porco-espinho, não é? Ela é de porco-espinho, não é veja? Está de porco-espinho e a outra outra. E elas são saricatas. E aqui deste lado são também. São iguais? Olha a brincar. Não está a ver com os outros. É a brincar. Isto quando eles fazem uma coisa é só. É um espelho. Mas isso dói muito pelos vistos. Sei aqui o que é que está. O que é que está aqui? Não deve estar nada. Está um bocado a um bocado assim coiso. Isto deve estar lá como tal que a gente viu. Está-se um tipo de tartarugas. Olha o que é disso. Tortuga. Tartaruga. Tartaruga africana. Tem 30 segundos para achar a tartaruga. Achei a tartaruga. Nós não vimos nada. Procurei a tartaruga. Está a contar o tempo. Achei a tartaruga aqui. Não acham nada que também não acham. Parece que ninguém ganha este jogo. Se acharem a metoína. Onde é que ela estava nos comentários. Nós não achamos. Se conseguirem encontrá-la. Nós não vimos nada. Bom, seguindo. Não vimos tartaruga nenhuma. Enfim. Próximo. Jardim das aves exóticas. Olha o papagaio ali. O cavango. O cavango. Parque de jogos. Olá. 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 Não falam português. Graças. 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 Calma. Até manda uma boa merda. Haha. Papagaios. Este também. Temos aqui mais jardins. Podem também ver. Links na descrição. Do outro papagaio. Podem ver os outros papagaios. Agora. Às 15h. Às 15h. Às 15h. Sim. Há uns outros papagaios. Mas depois o papagaios nem interessa. Estes não gostam de ver os papagaios. Papagaios assim. Seriam manipulados. Não vale a pena. Parque. Agora temos aqui o mapa. E nós estamos ali naquela parte vermelha. Estás a ver ali em cima? Estamos ali. Estamos ali no vermelho. Sim. Portanto agora damos a volta. Viemos e depois vamos lá em baixo. Sim. Agora temos ali. Tem alguma coisa com água. Mas que até lá a frente. Vamos lá. Vamos lá. E agora foi os a 6h. E temos 2 a 6h. Vais para onde? Isto é morcegos. Isto é morcegos. Isto é morcegos. Está aqui morcegos. Ainda não temos que ir por ali. Fala. Isto é quem é morcegos. Receba. Isto é morcegos que chegar para baixo. Deixa ver o que é isto. É morcegos é. Isto é morcegos. Isto é morcegos. Isto é morcegos. Não é a escada pior abaixo não. Isto é morcegos. Os morcegos. Vamos lá a ver. Ainda foram morcegos. Onde é que estão os gajos? Oi estão aqui. Estão aqui eles. Estão ali dentro. Olha lá. Aquele alenço a mexer. Estão ali dentro. Estão ali dentro. O que é que os bichos comem? São blood, blood! Ai, come a fruta, olha. A fruta pode estar numa maçadinha para comer. Olha, está ali, estou a ver ali. Olha, na vez aquele além de comer, ou é melão, ou é melão assim, olha lá. Está ali a comer melão, aquela ali, grande ama. Que é engraçado. Cabe a minha fruta. Não bebe sangue, não. Nem sei que eu fico aqui animais para medirem para dentro. Para os gachos sugarem o Draco hoje. Subi por aqui. E agora vou-me esperar. Eu que me ando, vou-me esperar. Vamos já subir aqui. Pronto, já vamos para baixo. Não, tem falta ver o raspo para cima. O que é que falta ver? Tanta coisa, tenho visto ali no mapa. Aonde? Cabe ali o mapa, estás no início ainda. Mas é o que é ali para cima? Tem uma cascata, tem não sei o que. Tens a certeza? Tem ali em cima ou é ali em baixo? Não, é em cima. Tem ganha de cascata animais aqui em cima. Estou visto mal. A cascata está aí, né? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá ver ali. Vamos lá ver. Quem é que ganha agora? Vamos lá ver. Quem é que leva a bicicleta para casa? Vamos lá ver. E aí a cascata ali. Está aí, né? Aqui em cima. Vamos lá ver. Vamos lá ver agora. Quem é que acerta? Para lá não podes ir. Sim. Para frente posso ir. Para frente podes. Mas é para aí que já foste tudo. Calma. Vamos lá ver. E aí está o mapa. Está ali o mapa. Vai ver o mapa está ali. Então, nós estamos aqui. Tu queres ser por aqui? Sim. E não vais passar por aqui para este lado. Estavas a passar por aqui. E não podes passar por aqui. E qual maneira? Falta ver o outro lado disto. Só passaste por um lado. Falta ver isto aqui. Os répteis. Nem visto répteis nenhum. Ai não viste. Viste? Viste a gelateria? Mas gelateria não é quem está ali. Pois calhar. É. É ali um tigre e um jipe ali de coisa. Já estou em sala branca. Pronto. Estamos aqui. Assim que a casa quer ir para aquele atalho, né? Já que não fomos por aí, agora vai ser por aqui. Não. O ponto lá está mais bonito. Vamos por aqui também. Vamos por aqui também. É igual. Vamos por aqui. Este é o bopótamos. Isto aqui é o quê? Ah está fechado. E bopótamos estão lá dentro da água. Estas estão aí. Estão aqui dentro. Pelo amor de Deus. É um restaurante aqui dentro. É outro restaurante? É. Mas este é de carne assada. Não. Isto aqui é só churrasco. É sempre só para a parte do verão. Estão aqui. Estão aqui. Lampadas. Vou colocar. Construções ecológicas. E tal. Ok. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui dentro da construção. E para aquele lado. Estão aqui dentro da colina. Temos um dois que parece o western. E é mesmo. Nós estamos aqui parece que estamos no. Muitas coboiadas foram filmadas aqui. Se quer ter. Jurassic Parks e outras coisas. Espátula Africana. Olha a cabeça. Espátula Africana são estes aqui. Têm ali mais ali. Outros aves. Que são. Grula. Grula da Missiá. Estão ali em Cigunhas. Estão ali segunhas, parece segunhas que estão lá no fundo, estou com as asas abertas. Este aqui parece aqueles que andam lá no rio, não os peixes. Se calhar, já a cabeça que vem, parece a cabeça que está aqui um bocadinho de baixo. Olha lá aquele elefante, olha lá na colina, olha lá o jipe, olha lá. O jipe ali, olha ali, aquele elefante vem aqui neste lado direcção, elefante e ali o jipe. Parece quase... Não, aquele é só o cenário. Deve ser quase tipo... Vê se eu vou fazer tipo essa savana. Quase vai ser para aqui, está o jipe também, quase enterrado ali, do lado esquerdo. Ali estão vendo um jipezinho ali também. Vem cá direcção. Para ali tem uns olhos e tal coisa de água que você está fazendo, não sei o quê, está ali. Parece que não tem assim grande coisa, não sei o que está aqui de água, não é nada. É porque não há água, Paulo. Se a sequem todo o... O que coisa acha que é bom sair a estragar água? Está fazendo a circulação de água. De um feito no chito, senão você não consegue, é? Pois está bem. Não é fácil. Está bem? Acha que dá além é fácil fazer de baixo para cima e de cima para baixo? Não é? Para ti é fácil porque tu não fazes nada. Pois é senhora, porque essas coisas não percebem, percebem muita coisa a menos disso. Também não posso entender tudo. É. Está tudo vedado à volta. Dá para ir até aquela casinha ali. Estamos ali em baixo agora. É uma peça o oásis. Parece lá em Marroques, Marrocos quer dizer eu. Já estivesse lá. Parece lá. Podem ver também o vídeo. Quando eu fizer que ainda não fiz. Mas também parece a mesma coisa. Mas está lá o oásis. Vamos também verem. Podem ver o vídeo. Já o fizemos. Já está aqui na descrição. Se não fizemos, isso vamos fazer no próximo ano. Esse vídeo. Marrocos também é assim. Também tem paisagens semelhantes. Estás aqui com as oásis. Isso. É a mesma coisa. Quase isso. Mais os stickers ali. Do que lado? Estás ali o barulho que vem neste lado. Aqui do lado direito. E as pessoas vão aqui pelo trabalho. Será que temos ainda mais para ver? Uma cascata. Vamos esperar aqui um bocadinho agora. Aqui está a cascata. A vez da cascata. A vez da cascata. Olha. Está ali um rat morto. É? Um rat morto. Um ratu. Um ratu. Um ratu. Um ratu. Um ratu. Um ratu. Descuro. Um ratu. Um ratu. Um rafo. Não é que é isso, bá! Não dá aqui o ximicófilo Vamos lá dizer o que é que passa ali Vou tomar as minhas aves Estão ali a fundo, estão ali a fundo Estão ali a fundo, está ali O que é que será? Está ali, está ali os bichos Estão ali? Estão ali umas aves Ostreiro Ostreiro Eurasiático Tem várias coisas, tem vários animais Ah, o ninho? É o ninho que está ninho É o pé do charco Arrebenta como é Kevin? Kevin não cabe É o pé do Kevin Ei! Ficou abrigo o gueto A fazer as coisas divertidas E ele está mesmo É o pé do caro A casa da máquina É o pé do caro 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 Ele ali está ali, vamos ver Está outro ali ao fundo, vem ali ao fundo Ali Está ali um? Espera o outro Podem ver também o vídeo de Marrocos, no caso quando fizermos, quando não fizermos, podem ver, está o link na descrição, no próximo ano, se tiver o link é porque já gravámos o vídeo, podem clicar também nos links e verem o que é ver na nato de camelo e a nossa aventura lá para Marrocos nestas duas semanas, que íamos fazer. Estamos lá em baixo, olha os flamingos que estão a ver, ficam com esta cor por causa dos camaranhos que comem, ficam assim arrozados, por causa dos camaranjinhos, ficam assim desta cor. Mais os cartazes ali, o que é que dizem aqui, silbom de pico roxo. Sim, tem sempre patrocínios, sempre ajudam na alimentação e isso assim, flamingo enano, ou enano, se fosse lá no ponto o enano, no ponto não consigo te admirar, é o palhaço, está lá, o artista. São Miguel diz portuganhole, temos aqui vários diferentes animais. Bom, vamos lá aqui para a ponta, continuemos, continuemos, continuemos que o pessoal lá em casa está a gostar de ver isto, se ainda tiver alguém a ver, se tiver ainda alguém a ver, escreva lá no comentário, que ainda estou a ver o vídeo até ao fim. Temos uma escada para descer, temos ali os animais, olha para aquele, é com caraças, parece para aqueles que estão estranhos, o cabanaquinho está ali em cima. Parece uma águia, mas com as patas tão grandes, parece uma águia e cegonha, parece-me um traçado. Temos aqui esta ponte, nós costumos sempre de estudar as estruturas, há sempre aí em casa, o nosso público gosta muito de ver pontos, como é a construção, estamos a ver aqui a esta ponte, como é que é a construção dela, se quiserem fazer por ela nessa casa, pedem. Ai, o nome dela é... Como é que chama? É o secretário, é o secretário. É o secretário? Ah, secretário, olha lá, secretário. Qual mãe cobra? Secretário. Cegonha branca, cegonha verdinha, Ibrus ermita, Grula coronado tal, Dic Dic de Kerk. Olha mais esta coisita. Vai subir agora aqui esta escada. E aqui termina. Não dá para ver mais. Olha lá. Está onde? Aque é o Dic? O Dic? O que é que é o Dic daqui? Está sozinho. Está ali com a erva, tudo ali embaixo, o Lico? Não está sozinho, não tem mais nem nem? Os passarinhos ali brincariam daquele lado. E aqui, aqui. Fizemos lá o fundo, não tem nada, fecharam isto porque não tem a manutenção nesta parte. Aqui tinha a cascata, parece o vale lá semelhante a Marrocos, está lá um vale também assim. Não sei como é que é o nome do vale, mas podem ver o vídeo, está um link na descrição. Mais uns catos, costuma fazer a vava na vossa câmara, pode ser um bocadinho de água lá. Água mineral natural, hidratação. Estou cansada. O valor do água e as flores. O Kevin, vejam, vejam como é que é o Kevin beber água. Muito bem, já dá um vídeo. Vamos lá aqui para este lado. Olha os crocodilos. A Lucia já está cansada. A Lucia já está cansada. É o peso e é mais o peso da barriga, da comida toda que comeu. Agora temos que dormir uma siesta. Aqui para a Espanha tem que ser uma siesta. Já estamos lá, temos que dormir uma siesta. Não, não, não. Vamos dormir uma siesta. Não, não, não. Não queremos... A gente lá na siesta. Não, mas estamos a Espanha e temos que ser espanhóis. Não, não. Temos que dormir uma siesta. Vamos dormir lá a siesta. Vamos para a nossa casita. Não, não esquece-te. Quero eu. Não, não. Iamos lá ficar arrochados com os nossos sombreiros. Então vamos aqui numa sombrinha qualquer aqui a descansarmos. Estamos em uma sorna. O que temos aqui? 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 Olha lá. Olha lá. O que é que é este? Ah, está lá ao fundo. Estou vendo lá ao fundo ali. Naquela dia a seita na terra. Então aqui está outro aqui para depósito. Está aqui um e ali está outro. Aqui um e ali outro. Ah, o que isto veio? Ah, o silho está a passar com os corcodilos. Também vimos os corcodilos, mas não chegámos a gravar. Não tivemos, viemos à Espanha. É, este está aqui detado. É para este magã, não é? Os outros estão, olha lá. É que bonito. Mas eles devem colocar um pouco. Eles devem até colocar um pouco. Não é mais perigoso. É. Estão deitadinhos. Estão deitadinhos. Estão de sangue frio. Estão de sangue frio. Estão de aquecer. Estão de sangue frio. Estão a ver? Olha ali. Coffee. O gip ali. Já estava ali. O resto dos humanos já devem ter comidos. Os boteiam naquele gip. Os boteiam naquele gip. Os boteiam naquele gip já devem ter comidos. Então, vais descansar aqui um bocadinho? Que é? Ah, vais te ajeitar? Está bem. Este é esse. Olá. Galau... Olá. Gari Cris. Está ali um e ali está outro. Um, dois. Vamos lá em cima. Temos aqui uns... Os dromedários. Os dromedários precisam ter uma bossa. São cinco cameos, tinham duas. Mas há cameos só com uma. Há cameos só com uma? Há. Mas pus de noidá-la. Talvez não lhe já se é o grande camelo. Ah, pronto. É cheia. É um camelo cá para o homem. Ah, segue aí para o bridge. Vamos para o outro lado. Vamos vir para ti. Vamos por escada. Vamos para o escada. Não vale a pena ir por ali. Você não está aonde que vem, de onde eu sei que é. Vamos por ali, vamos por aqui. Vamos por todo o lago. se atinge E aí 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 Estão a ver aqui A indicação Proibido é tirar crianças Por isso Chegarem aqui vocês já sabem Nada de tirar milhos lá para dentro E aí É que eu esperava Algum parque né Sim É isso O cascato ali em cima aqui E aí E aí O que será aqui deste lado O que é que tem aqui de baixo Vê se peça uma árvore Alguma coisa de afunda Deve ser alguma coisa que não pode escalar Não, deve ser alguma coisa para não escalar Deve ser um animal perigoso mas não Não salta assim muito bem Crocodilos Crocodilos Mais Mais Corcodilos Os Hakuna Matata É os Hakuna Matata É porcos Já em javalis Pois javalis Hakuna Matata É tão bom Não sei quem Vocês sabem qual é que a casa vem em casa Não É tão cheio de calor É com caraças É que esta blusa Só tenho isto E assim está É quente Para dezembro Está bastante calor Bem altas Bem altas não é Aqui não tem nada Aqui não tem nada Isto é só É paisagem Isto é paisagem Esta é paisagem Não É paisagem E aí em mais um Vai na barriga Não Vamos ali de cima Mais um carro ali daquele lado É o comboio É o comboio Não Não É andamos por transportar materiais Qualquer coisa Não sei lá E aqui não dizem que mais os animaises E aqui não dizem que deste lado vidro Para passarinhos Para passarinhos Eu vou fazer um pouco de reflexo, mas vou para o outro lado da janela para fazer menos reflexo. Tucano Violeta, Tucano Verde, Turidáfrica, Mamili, ah não, Bucerodiformes, Pintura, mas está bem ok. Estes nomes todos estão em cima do ramo preto. Para ver água, para dar os cães, para dar aqui, para aquele lado da janela. Vamos filmar também a parte do Faroeste. Mini Hollywood. Bang Bang. Isto aqui é o... É Zorro da Arena. Olha lá. Zorro da Arena. Zorro da Arena. É caraças. Vem lá. Vem a fugir. O que é que ele tem na bocada? Vem a trazer comida. Tem um bocado de carne. Não é carne não. Não é carne? É fruta. É fruta? Parece um peru. Parece um peru. Ah, está a fugir da outra. Parece um peru. Sim, não é. Não é contra de falar para cima. Não é contra de apanhar a maçã. Deve ser maçã ou qualquer coisa assim. Outra que estava a ver se apanha a maçã. É um ovo. É um ovo. Um ovo? É. É um ovo. Quer ver se apanha? O ovo ainda deixa. E aí eles entram para tratar. Ah, está aqui a portazinha. Não é vermelho. É tipo castanho. É castanho. Vem o vizinho então. Vamos ver se passavam. Parece aqui os cowboys aqui. Quando eram aquelas emboscadas. Passavam assim no desfiladeiro. E os gás emboscavam por cima. Ou os índios. Ou que iam saltar aquelas caravanas. Está bem para fazer esse tipo de filmagens. Estão bem a empurrar aqui esta zona. E é isso. Vamos agora aqui para este lado. Não há lá. Estamos fome outra vez. Hahaha. É lá. Lucila está. Isto não é que é bom. É basta. Uma bebida desta. Hahaha. Isto aqui. Esmoemos a barrigada lá. Tu não podes vir para aqui muitas vezes para a Espanha. Se começa a te dar fome assim andás cá. É por isso que elas dormem na siesta. Que é para não comerem tanto. Não comerem. Pois então. Isto agora está muito calor para um gancho não andar aqui. Olha. Eu estou com o sino. Mas isto não é a parte da igreja. É o convóio. Está ali que lado deste lado. O convóio está aqui do lado esquerdo. Está ali. Olha. Eu estou com o sino. Eu já quero descansar um bocadinho. Então vamos descansar. Vamos apressar aqui um bocadinho a paisagem. Aqui as cascatas. E já voltamos. Outra vez. E até vejo. A presença da odas verdes. Fica ali para as vez com o bocadinho de bactéries. Por isso não, nem é sujidade, já gostaram de verdes, vamos ver, nem é sujidade, já gostaram de verdes. Aquilo é um urso. Um urso? Tal é um urso. Onde está o urso? Está tudo. Ah, está ali. Mas eu estava já, está ali, estão vendo, um ursozinho ali, está ali o urso. Bom. Mas eu vou descansar aqui um bocadinho, para o Brasil, vamos aqui, talvez dormir aqui uma siesta. Olha o Chile. Pegar o seu sombreiro, mete na cabeça assim a dormir, e nós já voltamos à emissão, vamos dormir uma siesta aqui, encostadinhos. É, vem, dormi na siesta, quer bendito. Uma pequena siesta. Veja. Já estamos de volta na nossa siesta. Então vamos lá, continuar a ver, está ali o urso, já acordou o urso. O som do urso já acordou. E agora depois de um bocadinho de energia de 15 minutos está aí. Quanto horas é que são? Está 15 horas, isto não é por pouco. E está ali o ursozinho já acordado. Estão aquelas partes para puxar a árvore, aqui estes troncos. Estão ver? Estou bem que há árvore ali. Estraga na hora de tudo, arranharam-na toda. É para não estragarem árvores. Se não, fica a árvore nenhuma. Fruta, tem ali maçãs e não as comem, né? Porque também devem estar farto. Isto é uma parte já do final, aqui do percurso. E aqui costumo estacionar o comboio. Que é a manha deles, que é para estacionar o comboio aqui. Vou voltar para trás, depois de virem a pé. Venho com o comboio. Temos aqui a girafa. Temos aqui a girafinha. Parece que não custou muito. Viu que este gajo já era grande. Disse logo, é, pá, este gajo é grande. Vamos para aquele lado. E está ali, duas girafas, como estão a ver. Uma ali daquele lado e outra aqui. Vai Lucília e o Kevin. Daquele lado. Umas vidas. A um, dois euros. Águas a um e dois euros. Os sucos. E aqui não se fique. Ah, está aqui. Os burritos. Burrito meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Burrito. Ai, ai, burrito. Ai, ai, burrito. Cheirar burritos. Mas não sei, é porque não são burros. Tem as pastas listadas. Dá um bocadinho. Vamos ver aqui. Vamos ver o convóio. Com os animais em cima. Tem boas. Temos ali. Uns antílopes. Ou com as cabras. Ou com as cabras. São cabras. Cabras deste lado. E... Cabras quatro patas, hein? São duas. Essas é outra gama. Está a girar falar o fundo. Isto são gazelas, não é? Gazelas Thompson. Thompson. Gazelas Thompson. São um burinho. Entretanto, foram mais à frente, foram para os acelos. A agência já pode acreditar foram. Estes temos aqui também. Mapa. Vão-lhe para aquele lado. Foram para a esquerda. Ok. Vão-lhe para as avestruzes. Vão-lhe para as avestruzes. Com boidade está a chamar para fazer o percurso para voltar para trás. Grande Kudu. Cobolici. Estão ali. Estão a ver ali. Pelo fundo. Deste lado estamos aqui. E aí que estamos deste lado. Isto é circular. Vamos por aqui para a direita. Vamos para a esquerda. As caras vamos por este lado. Está aqui os acelos. Por este lado aqui. É uma subidazinha. Faz sempre bem. E o que é que estamos aqui? Vamos ver. Está buscando a vaca, não? Vacas. Ah, temos aqui umas vaguinhas. Podia-lhe ali. Está aqui deste lado. Está aqui uma outra. Não se vê se tem vaguas, mas há alguma. Vem aí. Mas não vendo. Está de ver se calhar. Até se aproximar. Este é o que é que será aqui dentro desta, deste vidro. Vamos ver o que é que é. Há uma fera, com certeza. Tem tempo para não arranharem as árvores. Aparentemente não vejo nada. Talvez estejam no outro lado. Vamos ver se estão no outro lado. Composto. Não. Não. Há as hienas. Aqui há as hienas. Estão sempre a rir, não é? Fazer que não é aí. Fazer que eu brilhe assim. Vamos ver. O alfante lá em cima. Foi o que vimos do outro lado. A estátua. E ali na água os hipopótamos ali. Hipopótamo. O gotinho já está pouco. E como bem vem aí. Lá temos uma pequena fontezinha. Fiz a caga ou não é? Não é pitava. Não está. Aqui quer ser para as hienas talvez. Ali daquele lado. E aqui já são os lémurros. Então às vezes a hipopótamos é ali. E os lémurros. Deve ser isto da múr se calhar. Serão? Vamos ver. Vamos ver se acertamos. Tortugas e abarnação. Ah. Tortugas e abarnação. Tortugas e abarnação depois. Mais um restaurante. Para o pessoal que já andam muito. Aqui é o restaurante. Restaurante grande. Passeio do rino. Passeio do rino interno. Fica para aquele lado. Estamos aqui mais. O que é que temos aqui? Cervo. Onde é que os cervos? Fêmea não tem cornos. E macho tem os chifres. Como são mais lutadores, tem que ter para... Para dominar. Estes riscos é bungo. Montanha oriental. Vamos lá. Para para o Silvia e para o Kevin. Estamos a vender cristão. Aqui o cafezinho. Está fechado. Está fechado. Está fechado de ter vidros. Não dá para ver. Não dá para ver a biblioteca. E aqui estão os aseios. Aseios da Bucê. Aqui é que elas estão. Eu me parecia que aquelas lá em baixo não eram benzebres. Aquelas só têm riscos nas pernas. Estas é que são. Estas é que são. Não é que eles pareciam quase burros. O que era aquilo? Não era parecido? Sim, mas é da família. É da família também, não é? Até viste aqueles dentro d'água. Vim, vi, vi. E agora vai ter me dentro d'água sim. Já estou melhor. Pronto, sei que é preciso. E como é Kevin? Kevin nem por isso. Já está. Não está melhor não. Agora não comemos gelado porque estamos a fazer testão. Sim, não. Já comemos porcaria demais hoje. Para ir para a Espanha nem para engordar. Agora vamos assim, vamos assim e acabou. Sim, sim, acabou. E vamos dormir a siesta. Vai, vai, depois vais ver do lado da guerra. O da guerra? Pois, por outro, há 5 horas. Vamos ver os túneis. Podem ver também os túneis. Estou aqui no link na descrição. Vamos fumar? Se não houver problema, vamos a ver. Vamos para a Fiesta. Vamos para a Fiesta na cidade. Vamos para a Fiesta. Não podemos ir muito tarde também. Não, então. Amanhã estamos a ir embora. Estás com vontade de sair cedo? Até pois. E aí, quantas horas é que disse que era de viagem? Já chegamos ao meio-dia. E aí, disse que era quantas horas de viagem? Já lá, já não é? Não disse que era de uns e tal quilômetros. É de uns e tal quilômetros, mas não é nada. Uns e tal quilômetros não é tanto tempo assim. Não? Deu estar a salva para cá, mas deve ver. E aí, disse que era de uns e tal quilômetros não é tanto tempo. E aí, como é que é ficar? Não, nós vamos naquele sentido. Não. Sim. Está de lá a ver, gente. É para ali que vamos. Não, tu pensaste que íamos dar a volta assim? Sim, então. É para lá. Então, o sol é só de tarde. De tarde é que está... Ficamos contra o sol. Está bem. Olha lá este bicho aí na esquerda. Converta. Olha, além está a mocegonha. Mocegonha lá no fundo. Tadinha. Deu o bicho e preço para quem? Queria entrar lá para dentro. Golou-se com o meu chão. Isto é a cegonhas africanas. Deve ser. Está aqui. Cegonhas de África. E cegonha branca também tem ali. Esta cegonha branca é a nossa. É a nossa, salve-seja, né? É, costuma estar também na Europa. Está ali no verde, mas está na Europa. Está nada que estará além preto. Isto é a ruta de imigração. E aqui vai as rotas. Ainda pior, ela é de imigração. Não sequer era para cá de fresco. Há muitos fazem imigração e estou aqui. Pou calor e para o frio. Cegonha negra. E tal e coisa. Cegonha negra é aquela, olha lá. É que ela está ali. Olha que está ali. Está ali uma e está ali outra. É, é. É. É gracioso. É assim, é essa. E já apareceu duas ou três lá no mal lavado. Está lá. E aqui, mais uma cascatazinha aí. Neste lado. Mais uns pombos. Ai, pombos, olha lá o que é que está ali. Olha ali. Estão a ver aqui à frente? Olha outro tornudo. Porra, bem afiado. E casalice é mesmo. Bem fina de íntio. É, mas estes aqui são mais direitinhos, né? É, mas estes aqui são mais direitinhos, né? Quase dá para fazer lanças. É, mas estes aqui são mais direitinhos. É, mas estes aqui são mais direitinhos. É, mas estes aqui são mais direitinhos. É uma, não é uma? Também grudinho. É uma. É uma? É. Estão ali. Mais os bumbis, olha o que é aquilo. Os bumbis. O que é isso? E agora só por aqui e desce por ali? Ou não? Só por aqui e desce? Para baixo assim. Ah, e o que é que é para cima? Então me desce a praimar uma merda. Então está ali a caminhada do ronho em cima. Eu vou para ali. Na baixo? Não. Mas eu vou aí o Kevin. Que grande bicho! Bom, nós vamos lá acima. Nós não temos problema de subir coisas. Vamos lá, temos aqui uma fonte. Eles decidiram ficar ali em baixo. Não querem vir. Mas nós não temos medo. Por isso é que é. All My Adventures. Vamos lá subir. É isto. O que é que é isto? O que é que é isto? Esta localidade. É pá, tem aí. Parece caboiada. Isto é subir. Ia falar. Vê se uma rota antigamente. É cabras que havia aqui. Mas quem está? O que estão ali? Está vendo uma cabra? Debaixo daquilo. Ali. Debaixo daquilo de cada coisa está uma cabra. Não sei se conseguem ver ou não. Está nenhuma cabra. Não sei se é maior. Não conseguem saltar para ali. Dar a volta. É só por este. Olha para o cenário. Tem assim uma câmera lentazinha para vocês verem bem. Vinha em casa. Os carros a passarem lá em baixo. Ali é a estrada principal. Ali que é o parque de estacionamento. Deixamos ali o nosso carro. Ali é a oeste. Ali é a parte africana. A ver o carro. O carro está corcodido. Aquele jipe está aqui. Deste. Ali está o elefante. Aqui. Elefante. E nós agora vamos mexer aqui esta parte. Eles já vão ali à frente. Eu vou ver o que a coisa vermelha está ali. Onde eles vão. Por causa da Tanei. Oi. É. É. O Kevin vai um pouquinho mais atrás. Então vamos lá agora aqui para este lado. Vamos ver o que é que. O que é que temos ainda mais para ver. Estamos até quase nos finais. Nos finalmentes. Estamos quase a acabar. Vamos para trás na vala para entrar a filmar. Pois é. Mais do mesmo. Já vai com o quanto tempo isto. 16 minutos esta parte. Mais para baixo. Mas este agora é sempre para descer. Agora é só fazer a parte final. Vamos lá embaixo. Fazer agora aqui os últimos metros de gravação. Estamos quase no final. Já que aguentaram 80 minutos para fazer a despedida. Agradeço o vosso tempo. Estão aí. Devem estar em casa 180 minutos. Tentando no vosso sofá. Tentando na televisão. A ver na vossa Smart TV. Aqui o Almas Adventures. Sei que o pessoal ali gosta de ver isso. E pronto. E vou fazendo a refeição. E vou comendo. Em vez de estar a ouvir notícias que não. Nem dizem nada de importante. Mais do mesmo. Estudo manipulado. Pelo menos aqui. Nós mostramos. Como é que as coisas são. Em continuidade. Sem grandes cortes. Tentamos cortar o mínimo. Só foi para artes chatas. Ao menos só para ligar. Os vídeos uns aos outros. É lá. É cacete. Correndo na soronte. É pá. Tempo ter um duas cercas logo. É com o caneco. É pá. Para o animal. É pá. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqueles dois ali embaixo. Vimos. Vim para ter qualquer coisa mais ali. Tem mais um. e é um macho fm ou qualquer coisa que eles pararam-nos na vez aí e está separado este e além estão hienas estão hienas também há do outro lado depois tinha visto que estavam hienas mas não cheguei a ver que estava do outro lado do vidro mas não chegámos a ver hienas da parte de baixo estivemos ali no vidro onde é que está o vidro já vamos ver, destino aqui pelo leste tem né, depois tem que ser com patrinhos, hiena, machada estão ali o vidro e está ali uma, está ali talvez a hiena é, de onde está a outra, achem lá está ali outra, está naquele canto, do lado direito está aqui deste lado, está ali uma e ali está a outra não sei se está mais alguma mas pelo menos aqui é da outra ponta deve dar, mas comentaria para aquela ponta ali daquela ponta deve dar para ver mais vê se aqui no outro ângulo não tem, só são duas achei hiena 15 segundos para achar além daquelas duas hienas é, bom, não há mais nenhuma é difícil soltar ali aquela e estava aqui outra aqui deste lado mas aparentemente não, não sou uma nenhuma hiena não são duas se virem aí em casa, anunciem aqui na parte de baixo em si até que estava a hiena qual é o minuto do vídeo que está e de lado é que está o lado da árvore da direita a árvore da esquerda lá no centro Diego mas também gostamos de saber a continuar esta gebra são de mais curas, não é? sim são mais curas está aqui uma está de outra Não, 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 não. Vamos a ver aqui esta parte aqui que não vimos ainda. Mirador dos Leões. Estamos a ver aqui o Mirador. Mirador dos Leões, sim. É o que está aqui a dizer Leones, Leone. Está ali uma arma daquela porta. Está ali outra daquele lado. Temos aqui uma fontezinha aqui. Correr para esta fonte. Aqui é o Leão. Ali aquele é o Leão. O Leão e a Leoa. Um casalinho. Sim. Pois ali tem... Vamos meter aqui os ferros para eles não pularem. Vamos meter aqui os ferros para eles não pularem. Estás a ver? Para eles não pularem da árvore. É um casal. Está aqui um Leão e a Leoa daquela lado. Leão e o Leão. Olha, eles assim não criam. Ele tem que ter mais que uma Leoa. Mas se calhar não é para criar. Quando já está velho, se calhar. Já parecem velhos. Muitas vezes são velhos. Muitas vezes é só para... Ninguém quase é só para morrer. Só para passar os últimos dias. Até parece que está ali já da Leão, não é? Parece que está assim um bocado... Está mola, o que é que é? Está gorda. Isto também está gorda. É só comer e não andou na casa de nada. E ele olha para aquilo. Pantelero de um cabrão. Vai até aí e vai à caça. Vai à caça do quê? De pardais? Mesmo quando é na selva ele não vai quem caça é ela. Boa Luzila, acho que isto já está tudo visto, não é? Está. Bom, então vamos lá. Então, o que é que achaste? O que é que achaste aqui deste zoo? Aqui em Tabernas. Aqui em Espanha. O que é que achaste? Diz lá. O que é que gostaste mais? Gostaste menos? Gostaste tudo mais? Menos do teatro. Do teatro? Ah, do zoo? Pois, este vídeo é do zoo. O teatro é outro vídeo. Eu gosto, mas eu não gosto de ver os bichos presos. Gosto de ver os bichos presos? Os bichos ainda não podem não se sobreviver. Sai a não ser que estejam aqui presos, não é? Este é mais planto, não gosto. Os bichos podem não ter força suficiente. Mas já estão bem tratados. Estão bem, estão bem gordinhos. Está tudo limpinho, estás a ver? Nasce em grandes cocó, está a ver um bocadinho de cocó ali, não se vê mais nenhum. Está bem, mas veja se faz algum cocó ali e mais coisas. Está tudo rapidinho. Limpa o todinho. E ervas e ervinhas também, não há nada. Até o Kevin, tu que és um grande conhecedor do reino animal, estudaste todos os animais possíveis e imaginários que existem na face da terra. O que é que tu achaste deste jardim zoológico? É bom. E mais? Palavras sábias é que tens mais a dizer. É parecido a melhor ou pior que o Badoka. É melhor que o Badoka. Pronto. Pois também é muito maior. É muito maior? É. É. É maior e tem mais diversidade de animais. É? É. Tem mais diversidade de animais. Olha, aqui já tem uns coisas nos cornos para não fazer mal. Na vez tem uns tubos. Tem uns tubos? Está na vez tem uns tubos nos cornos. Ah? Ou para não partir se calhar. Ou já fez mal. Ou estão tortos ou já fez mal a algum. É para não. Olha, são bonitos. Um que é que não me visteste. Como é que é o nome desse? Este é o couve d'água. Este é o dos cornos. Sim. E o outro? Não tem cornos. É a fêmea. É a fêmea. É a fêmea. É a fêmea. Não é nada. Não é? Porque é a raça diferente. Olha, está aqui outro aqui. Isto é até isolado. Também é um bocadinho. É o terraça este. Já está ali um. É bem grandão. Eu vejo as quais é mal uns outros. Depois já estenço os cornos. Tem sido tudo diferente. Também é bem grandão. Tem aqui o resto. Que a gente já tínhamos quase visto aquele lado. Bom. Então. Temos ali como estava a dizer já há pouco no vídeo. A parte do Faroeste. Que ilumina a Hollywood. E temos o outro vídeo que filmamos também. Vejam que estão os links na descrição. E um beijo a todos. Adeus e até breve. E não percam. Temos um grande caminho a procurar a pé. E mais vídeos para fazer. E não percam o próximo episódio. Porque nós. Também não. Estamos cá. E estamos cá. Estamos cá. Estamos aqui para vos entreter. Vamos agora. Isto aqui era um tabulho. Isto é a mesma paroura que eu fiz. E dá? Isto não. coldiliar? F ? Salließ! estará focando. caní, barça, canaria... Não, 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 não. Tem uma café que está comendo algo que Wide Cigliamento. Ele está comendo algo agra, vejo. , eu vou toma outro pero eu ando, não. Isto não pode gostar dela, mas não, não. Qual? Me deixe. Tu! Vou tocar tu! Não! Não! Calme o palmero. Canza demais doomingo. Haic. É muita lechuga. Eu quero fazer um púlpul, púlpul. Para que? Para que você não tenha um burro e come muito. Mas que você faz, senhor? Para que você tenha um burro e come um burro. Vamos a ver aqui este lado agora. O que é que passa-se aqui para este lado? Para que você tenha um burro e come um burro e come um burro e come um burro. Agora temos aqui, carlau de casco negro. É aquele que eu estou lá ao fundo, estou a ver ali em cima? Está um bocadinho de reflexo, não sei se conseguem ver ou não. E mais, animais em perigos, quando a gritarem. Não vou pegar o vidro. Tucano Verde. Está aqui o Tucano Verde. O Tucano Verde. Eu estou lá atrás, há um bocadinho de coisa. E neste temos aqui Titi Pio Meu. Titi Pio Meu que está ali a cauda, estão a ver ali? Olha ali. Olha aqui no caquinhos ali. Estão a ver os pios meus? Olha ali. Está o escondido, olha ali o rabinho dele. Está onde? Ali? Vamos a ver onde é que está o gás. Aquele parece ser bebezinho. Estão a ver mais ou menos nesta direcção Está ali o rabinho esticado E este aqui Olha lá Paulo Olha ali com uma coquinha ali em cima Parece o velhinho Está aqui não para cima Depois corta Olha lá Está aí está-se a coçar A outra além fugiu para além olha A outra além E agora aqui muito fruta Este casco negro Temos aqui o passo deste lado E aqui Olha lá tão cheio isto Temos aqui mais uns Estão com os partidos rachados parece Isto é mesmo assim Mas o outro parece que está mais E o que é mais assim mesmo Deve-se de bater ou qualquer coisa assim Vamos ver que temos mais para este lado O que é o Paulo e o que é o senhor O que é o Paulo e o senyor Aia, 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 aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, aia, aia Já vimos Já foi um bondadinho que subimos Está a vista aqui esta zona Vamos ver esse aí parece que há corcudeus, não há corcudeus, parece que não hibernarem ah, achei que estão hibernando, estava a dizer vamos ver daqui a lado se vê melhor e os corcudeus já andam ali dentro, olha ali não vejo ali a cabecinha deles, olha ali está ali a andar, olha ali, não vejo além vir para cá vai lá em cima vai só uma coisinha pequenina eu acho que é corcudeus acho que aquilo é mas é vamos subir aqui para ver olha ali, vão ver ali tartarugas tartarugas aqui ali está outra daquele lado olha aqui tanta aqui estão mais dentro da aguinha ali, está aqui uma está ali outra, está aqui outra ali estão mais uma, duas, três, quatro, cinco estão ali deste lado de cá ia me dar uma coisinha nesse nesse? não, não está tudo agotado, está mexendo aqui para este lado não deve ter mais nada ali é a entrada daquilo prefeitório aqui e esta parte esta parte está à vista é então então Lucília, diz-me lá então depois de ver este mini Hollywood e o outro não me recorde já do nome qual é o nome do outro? pronto e o outro que já tivemos a ver é é pronto qual é que gostas mais? do outro mas e por quem? o que é que gostas mais destes? é este é mais novo é mais novo? sim, mas o outro é diferente é é até com as pessoas é diferente é ah eles põem as pessoas no no show deles aqui não é tudo muito comercial é tudo comercial tem um mini Hollywood é um pouquinho mais comercial e o Kevin? a mesma coisa e o Kevin? agora é a mesma coisa tu que tens tu tens sempre gostas muito de opinar olha que a mesma coisa não é boa coisa gostas sempre de opinar e ponto e fundamentar a razão das coisas ser explica-te agora aqui faz sentido universal porque dizes as palavras então este é mais novo o outro é mais velho é mais realista a gente chegámos aqui estava chapéus e armas sim e as bandeiras aqui sim 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 estava aí uma rapariga para tirar fotografias sim assim porque ela viu que tinha entrado toda a gente as bandeiras foi tiradas as armas foi tiradas foi tudo guardado para as pessoas não virem tirar fotografias porque ela assim ela é que tinha que tirar não é as pessoas pois como é que é? como é que é? lá viste alguém tirar alguma coisa ou alguma coisa não 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 tirámos fotos não 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 e aqui não pronto então este é o forte quem? forte a paix o outro é o forte bravo é bom aqui do forte a paix nos despedimos vejam também o forte bravo o outro vídeo temos aqui também o link da descrição um beijão a todos até breve e sejam felizes e não percam o próximo episódio porque nós também não e vamos lá próximo vamos passar aqui este pontão temos ali o nosso carro pagamos o bilhete para estacionar o carro que estava cheio e até breve da Serra de Navarro por Londres por Gibraltar aqui na Ilha Terceira aqui na Ilha Terceira